A Automotive Business veio a Minas Gerais para o lançamento do F-Pace, o primeiro utilitário esportivo da marca Jaguar. Ele é fabricado em Sunnyhill, no Reino Unido, e chega ao Brasil em quatro versões. A mais potente é a versão S, com motor V6 de 380 cavalos. Além da versão S, a empresa traz ao Brasil mais três opções. Prestige, com motor 2.0 a diesel de 180 cavalos, R-Sport, com um V6 de 340 cavalos e First Edition, que tem o mesmo motor do modelo S, mas custa um pouco mais por causa de alguns detalhes de acabamento. Todo F-Pace tem câmbio automático de oito marchas, tração nas quatro rodas e um recurso eletrônico capaz de controlar o carro em piso escorregadio, mesmo em subidas ou descidas com terra batida. O novo F-Pace chega à rede Jaguar em setembro. Tem preço inicial de R$ 309.700. O primeiro lote de 200 unidades já está chegando ao país e deve ser vendido em dois meses. Com o novo modelo, a marca inglesa deve dobrar suas vendas no Brasil. O país tem hoje 35 concessionárias Jaguar. Até a metade do ano que vem, elas serão 42.